Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 maneiras reais de trabalhar remotamente e são maneiras que estão em alta para 2023. Vem comigo! Olá, eu sou Ives Lopes e ensino pessoas a trabalhar em casa pela internet desde 2015 e trabalho em casa, em home office e trabalho remoto, prestando serviços desde 2009. E tem bastante barulho nesse vídeo, tá? Porque estão capinando aqui do lado, mas a gente vai seguir mesmo assim. Então se você é novo, se você é nova aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa as notificações para receber aviso de vídeos novos e deixa o like nesse vídeo que é a sinalização para mim, tá? Que você quer receber conteúdos assim. A primeira maneira de trabalhar remotamente é através da prestação de serviços. E sim, está super em alta, inclusive principalmente depois da pandemia, quando o mercado de prestação de serviços no Brasil cresceu de maneira assustadora e mesmo depois de passar a crise, passar a pandemia, nós continuamos vendo o ritmo de crescimento aí o mercado de serviços. No mercado de prestação de serviços, você pode se tornar uma assistente virtual, ou seja, uma assistente remoto e prestar serviços de suporte, suporte administrativo, suporte financeiro, suporte em recursos humanos, suporte em comunicação, enfim, você vai prestar serviços para empresas, para profissionais liberais, para pequenos empreendedores. E é algo que eu ensino como fazer na minha aula gratuita, se você ainda não assistiu, como se tornar um profissional remoto do zero. O link está aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Outra maneira de trabalhar remotamente é através da venda de produtos digitais. Você mesmo pode criar esses produtos digitais, que são cursos online, e-books, ou seja, você se tornar um infoprodutor, trazer o seu conhecimento, a sua experiência, transformar aquilo ali em um produto digital e vender para outras pessoas. Ou você pode poupar essa parte de criação de um curso, criar um e-book e vender produtos de outras pessoas. Então aí você é um afiliado. Então é um mercado que continua em alta e, na verdade, não tem volta. Já se tornou hábito do brasileiro fazer um curso online, comprar curso online, comprar e-book, ter acesso à informação de maneira simples, de maneira fácil, através do mercado de produtos digitais. E você pode fazer parte dele, sim, ganhando dinheiro. Não apenas consumindo esses cursos, consumindo os conteúdos que são colocados dentro dos cursos, mas se tornar um criador. Um criador de um curso online ou vender como um afiliado. Então é um mercado que está em alta. Você pode utilizar essa maneira para trabalhar remotamente do conforto da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. A terceira maneira é com marketing e publicidade. Marketing e publicidade são duas coisas que se confundem um pouco. Por exemplo, você está no marketing digital quando você vende produtos digitais, como afiliado, mas você também pode trabalhar nos bastidores para os criadores de produtos digitais ou para os afiliados. Trabalhando com SEO ou se você sabe mexer com Word, criação de páginas, enfim, aí já é a parte do marketing, ou seja, da exposição da marca ou do produto. E com a publicidade, você pode ganhar dinheiro remotamente através do Google AdSense, criando conteúdo para blogs, gerando espaços para anúncios do Google no seu próprio site ou no seu YouTube. Eu tenho um curso gratuito de três aulas sobre marketing digital, marketing para afiliados. Eu falo também sobre publicidade, como se posicionar na internet, ganhar dinheiro com o Google AdSense, enfim, todas essas formas diferentes. O link está aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. A quarta maneira para trabalhar remotamente é vendendo produtos físicos. Sim, você pode criar uma loja online e isso nunca vai sair de moda. Afinal de contas, o brasileiro compra e compra muito pela internet. Não é à toa que gringas, grandes empresas gringas vêm para o Brasil, como a Xenha, a Shopee, porque o brasileiro compra e compra muito. Então também é uma oportunidade para você vender produtos físicos. Isso quer dizer que você pode, sim, ter seus próprios produtos, criar o seu próprio estoque, criar a sua própria marca e vender para o Brasil ou, aliás, para o mundo inteiro. Mas também você pode vender como afiliado e não ter esses produtos, não ter estoque, ganhar uma comissão sobre esses produtos. Então a Shopee, tanto a Shopee quanto a Xenha, aliás, não só elas, o Magazine Luiza, todas elas são lojas virtuais, são grandes plataformas de vendas de produtos físicos, das quais você pode se afiliar e ganhar comissão. As comissões de produtos físicos são bastante baixas comparadas a vendas de produtos digitais, que é a média de 50% e a venda de produtos físicos, a comissão é de média de 10%. É baixo, mas tem muita gente aqui no Brasil que ganha muito, ganha muito como afiliado na venda de produtos físicos. E aí, claro, cabe uma boa estratégia de vendas. E a quinta forma de trabalhar remotamente é misturando tudo isso que eu falei aqui. Você gostou da ideia de vender produtos físicos, da ideia de vender produtos digitais, sendo seu, sendo afiliado, da ideia de trabalhar com marketing, publicidade ou, quem sabe, prestando serviços através da internet? Pois é, graças à tecnologia nós podemos criar um negócio no qual você não precisa vender somente de uma forma. Você pode ter várias formas de ganhar dinheiro remotamente. Eu, por exemplo, sou professora, eu sou mentora, dou mentorias, é uma prestação de serviços, porque eu dou mentorias para pessoas à distância. Da mesma forma, eu vendo meus próprios produtos, eu sou infoprodutora. Da mesma forma, eu sou afiliada, comecei como afiliada em 2015 e continuo afiliada de produtos digitais. Até hoje, também ganho e faturo bastante com anúncios, tá? Toda vez que você vê um anúncio, passando aqui num vídeo meu ou lá no meu blog, também tem espaços para anúncios. Então, eu misturo todas essas formas aqui para ganhar dinheiro remotamente. E o meu esposo vende produtos físicos como afiliado. Então, todas essas modalidades que eu listei aqui fazem parte dos negócios aqui em casa, meu e do meu esposo. Mas, eu recomendo que você escolha uma dessas modalidades para começar. E aí, conforme você vai ganhando experiência, ganhando segurança e tendo retorno financeiro, você vai variando as maneiras de ganhar dinheiro remotamente. Porque, sim, todas elas são possíveis, mas você precisa ter um começo. Qual dessas formas mais te chama a atenção? Quais delas você acredita que tem mais a ver com você ou te interessam mais? Escolha uma dessas maneiras e comece. Confira aqui na descrição links de aulas gratuitas, cursos gratuitos e também dos meus treinamentos ou treinamentos que eu recomendo para quem está começando. E comece do jeito certo, tá? Os links estão aqui na descrição. É isso, eu fico por aqui e você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.